Você conhece o fruto do piqui, o famoso piqui de Minas Gerais, de Goiás? É esse, essa fruta aqui, amarelinha, com sabor e o aroma marcante. Ou a pessoa ama ou odeia, não tem meio termo. Então, vai aqui, como que a gente busca piqui aqui em Cordesburgo, interior de Minas Gerais. Valeu, pessoal! Essa é a árvore do pé de piqui. Geralmente, ela fica no cerrado, no meio do pasto, mas aqui, na casa da minha mãe, tem uma árvore de pé de piqui no quintal. Esse aqui é o fruto do piqui. Ele cresce na árvore. Aqui está baixinho, mas geralmente é mais alto. Ele cresce no final do ano. No início do ano, a gente colhe dele ainda. E aí, quando ele amadurece, ele cai no chão. Um pé de piqui, ele dá muitos piquis durante o ano. Alguns são maiores, outros menores. Alguns se perdem pelo caminho. Quando ele fica maduro, o vento derruba ele, né? E ele cai. E aí, quando a gente chega debaixo do pé de piqui, geralmente, você encontra aquele monte de piqui. Geralmente, quando ele amadurece, ele fica assim, ó. Ele fica já rachado. E aí, você leva uma faca e corta ele. Alguns piquis têm muita polpa, outros têm menos. Está vendo que esse é um pouquinho menor. Outros já são maiores. Se você tentar cortar o piqui verde, ou apanhar ele no pé, ele não vai prestar. É só o piqui que cai no chão, ou se ele rachar aqui mesmo, pendurado, que ele vai prestar. Não tem como apanhar o piqui no pé. O que dá para fazer é balançar o pé para ver se alguns vão cair, né? Alguns que já estão maduros. O piqui é assim. Ou você ama, ou você odeia. Porque o cheiro do piqui é muito forte. Mas quem ama é completamente apaixonado e louco com essa fruta. Típica do cerrado brasileiro. Cheio muito dessa fruta. O que eu sei é mais em Minas Gerais e em Goiás. Esse aqui é o kit para buscar o piqui, né? A gente fala aqui, vamos buscar piqui, né? Na época de piqui e manga, no final do ano, ninguém passa fome. Aqui no cerrado, nas cidades do interior. Então é um chinelão mesmo. Que vai pegar muito barro. E uma sacolinha. Uma bolsa, né? Que em alguns lugares chamam em outros lugares. Mas aqui a gente chama de sacola. E aqui a faquinha. Porque aí você vai então para o cerrado em busca do seu piqui. Para toda a família curtir essa fruta maravilhosa do nosso Brasil. Depois que você buscou o piqui, você tem duas formas de fazer. Você traz o piqui assim. E aí dá para você guardar ele durante um tempo. Ou você já vai tirando a casca dele lá mesmo. Geralmente eu gosto de tirar a casca lá mesmo. Mas como nós estamos fazendo esse documentário aqui. Sobre o piqui. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como que a gente corta. Ainda está no início de dezembro. Hoje é dia 4, 5 de dezembro. Então está começando a cair agora. Vou mostrar para vocês então como que corta o piqui. Tira ele da cabaça que a gente fala. Então a gente pega uma panelinha. Que vai cozinhar. Faz um corte aqui. Como ele já caiu. Ele está maduro e caiu. Nenhum aqui foi apanhado. A gente já coloca aqui na panelinha. Olha que lindo. Alguns a gente chama de gêmeos. Piquis gêmeos. E olha. Olha que lindo. Isso aqui é a riqueza do nosso cerrado. Isso aqui não pode morrer não. Tem uns que são trigêmeos. Olha o caso. Esses ainda são bem pequenininhos. Bem pequenos. Mas olha para você ver. Então vamos para o próximo passo. Então você trouxe aqui já na panelinha. Você enche de água. E passa a mão assim no piqui. Para lavar o piqui. Ele já está limpo. Mas é como se você... Porque no meio do caminho você vai cortando ele. E acaba sujando de terra ou de outros resíduos. Aí você pega essa água e joga fora. Essa água que você lavou o piqui. Está vendo? Uma vez que você já lavou o piqui. Está bonitinho. Você vem aqui. Enche de água limpinha. Está vendo? Até cobrir o piqui. Aqui tem pouco porque começou a cair agora. E aí com essa água aqui você vai colocar um pouquinho de sal. Aí você põe uma pitadinha de sal. E coloca para ferver. Daqui uns 30 minutos mais ou menos. Nosso piqui vai estar prontinho. Aqui já está cheio. O piqui tem que ferver. Cozinhar até ficar molinho. Aqui ele já está uns 12 minutos mais ou menos. Ali vai dar uns... Vai dar uns... 25 minutos, meia hora. Depois tirou ele. Deixa esfriar. Para poder rapar ele ou roer. Comer com arroz. Algumas pessoas cozinham já com arroz. E dá para fazer dezenas de pratos. Algumas pessoas usam ele raspando. Para fazer conserva. E dá raspa dele, dá polpa dele crua. Faz a conserva. É um alimento rico. E lembrando. Tem que fazer com a panelinha. Com essa panelinha mesmo. Com gás. Com marcas mesmo de uso. Panelinha de fogão a lenha. No caso eu estou fazendo aqui no... No fogão dentro da cozinha. Mas quanto mais roots, melhor. É isso. Uma vez que está pronto. Você desliga o fogo. E vamos agora colocar um pouquinho de água. Se eu deixar aqui assim. Ele vai ficar muito mole. Então você já pega, coloca a água. E coloca ele num prato. Aqui está o pequi cozido. Alguns comem com sal. Outros comem com açúcar. Outros já pegam... Raspa a polpa dele. E faz... Coloca com leite, açúcar e sal. De novo. A gente chama de chocolate com pequi. Alguns apenas comem ele normal. Com farinha. Só que é muito... É muito... É muito forte o cheiro. E fica a casa toda com cheiro de pequi. Então... Ou a pessoa ama ou odeia, né? É meio enjoativo o cheiro. Aí, ó. Pega aqui. Para ver a polpa do pequi, né? Essa vai mexer com o pãozinho. Então não vai me cascando. Está vendo? Você pode arrancar com o dente ou com a colher, né? Para depois fazer doce. Tem gente que faz doce. Óleo de pequi. Com a polpa dele. Está vendo? E aqui dentro, depois que seca, tem uma semente. Uma castanha também, que as pessoas gostam. Está aí o documentário. Como buscar pequi. De Minas Gerais. Olha aqui como que ele fica. Depois de roer, né? Com o dente. E tem que tomar cuidado. Se você roer muito forte. Sai vários espinhos aqui. Que destrói a sua boca. Então tem que tomar muito cuidado. Com os espinhos do pequi. Rói, mas não tão forte que saem aqui os espinhos. Tem muitos espinhos aqui dentro. Depois que tirar a polpa do pequi. Aproveita a castanha dele. Muito cuidado. Porque sai o espinho, como eu falei, né? Anteriormente. Deixa eu mostrar os espinhos aí, do neném. Espera aí. Está vendo o tanto de espinho que tem? Ao redor, olha só. E aí é a castanha. Já comeu a castanha? Boa, viu? Põe aqui. Tem que olhar se tem espinho na castanha. Tem que olhar se tem espinho. Uma vez que não tem, é só comer. É ou não é rico esse fruto nosso aqui? Do cerrado? Está indo parar. É, esse, o pequi, ele tem um gosto. É bem diferente de tudo, assim. Ele não é tão, ele não é doce. Ele é um pouquinho doce. Mas como a gente come um pouquinho de sal para cozinhar ele. Mas é um gosto, é um gosto forte. E o cheiro muito forte, né? Não dá para explicar direito como que é. E também é castanha. É como se fosse feijão cozido com castanha do Pará. Fica o convite, então, para vocês provarem desse fruto e buscar o pequi no cerrado mineiro. E goiano também. Falou. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.